Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um PodPovo, o podcast de conversa com a população macaense e com os apaixonados pela terrinha. Hoje, mais uma vez, com a Joyce me acompanhando. Joyce, muito boa noite. Muito boa noite para todos. Gente, hoje está tenso. Hoje eu chorei. O programa hoje não sou só eu que estou nervosa. Aí, ó, esqueci até do microfone. Temos um convidado aqui também que não está deixando esconder o nervosismo dele. Mas como é uma terra multicultural que recebe muita gente de vários lugares, temos hoje também mais um migrante, um querido. Isso aí. Rony, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Espero que você consiga ficar mais tranquilo no decorrer da nossa conversa. Vamos tentar. Rony, você é de onde e está há quanto tempo aqui em Macaé? Eu sou do Espírito Santo. Estou 24 anos em Macaé. E você gosta da cidade? Amo. Falar mal da cidade perto de mim apanha. Adorei saber disso com o macaense. Ela é macaense. Quem defende a cidade eu já fico toda feliz. Você morava na serra, né, Rony? Morava em Cláudio do Ouro. Quanto tempo que você morou na serra? Acho que eu morei... acho que 10 anos só. 10 anos? Aí por que você veio para Macaé? Saiu de lá para cá? Ah, família. Entendeu? Teve a ver com trabalho? Trabalho também. Fica mais fácil. Aqui você conseguiu aprender alguma outra profissão? Ou você já veio na intenção de procurar uma oportunidade em algo que você já era formado? Não. Eu só já vim para... para aprender. Você disse que você veio para aprender, Rony, uma profissão. E como que foi para você? Houve receptividade da cidade? Você teve uma boa perspectiva? Sim, sim. Muito. Cidade é muito acolhedora, né? Para quem gosta de trabalhar, dá para desenrolar. Dá? E por onde você começou a desbravar aí essa parte da profissão? Eu... Bom, minha área mesmo é farmácia, né? Gosto muito de trabalhar com medicamento. Comecei como motoboy. Aí trabalhei, comecei como motoboy. Depois fui para balcão, gerência. Tudo no ramo farmacêutico. Tudo no ramo farmacêutico. Gente, mas aí conseguiu, né? Eu nem sabia que Macaé tinha esse potencial todo para farmácia. Que bacana. Eu tive uma pouca experiência na parte de distribuição, porque uma empresa que eu trabalhei tinha uma ramificação para isso. Mas eu não sabia que tinha, do outro lado, tanta oportunidade assim. Que bacana saber disso. Rony, o que você acha que as pessoas, quando vêm para Macaé, qual é a perspectiva, a expectativa delas? A gente geralmente vem visando uma cidade para trabalho, né? Mas geralmente acaba se dando... Como é que você diz? É isso. Às vezes se arrependendo, porque tem trabalho. Mas não tem qualificação. Não tem qualificação, entendeu? E a cidade em si é cara. O custo de vida em Macaé é caro. E a questão comercial. Como que você vê essa questão do comercial, do comércio? Você está falando que é caro. Mas para trabalhar mesmo em comércio, compensa? Porque tem muita gente trabalhando em loja. Cara, eu acho que não compensa. Entendeu? A pessoa trabalha para sobreviver. Porque compensar não compensa. Quanto que tem um salário em loja? R$1.600? Acho que deve estar nessa faixa aí. R$1.600. Entre R$1.300 e R$1.600. O salário do comércio deve estar virando isso. Como que uma pessoa, uma família com quatro... Quatro pessoas... Consegue sobreviver com R$1.600. Se um cara trabalha sozinho. Você tem filhos? Eu tenho. Quantos filhos? Tem dois. Dois filhos? Um de 21 e um de 15. Uma de 15, né? Estudam ainda? O menino acho que está fazendo enfermagem. Minha filha está fazendo técnico. Isso é uma escola pública? Você usa o ensino público? Meu filho estudou em escola pública. A menina estudou particular. Hoje faz SENAI. E como que você vê a educação? Não quer? Educação pública deixa a desejar. Agora o particular é muito bom. O que é que falta? O que você sente falta nessa educação? Que você vê que deixa a desejar? Qual é o ponto da educação que você acha que não agrega? Falta de professor é muito grande. E o ensino é fraco, né? Hoje em dia o público ensina é muito fraco. Mas aí você diz o público parte de ensino médio, fundamental, maternal. Em geral. Você acha que são todas as áreas? Eu acho que, tipo, alguns tem uns dois colégios estaduais. Podia oferecer cursos profissionalizantes. Como sempre teve. Na Serra mesmo teve. Não sei se foi em Glicélia ou Corrego do Ouro. Teve formação de professor. Aqui também teve um ou duas colégios que também teve formação de professor. Não vê mais isso. Acho que hoje o único que pratica é o Lugid. Que ainda tem formação de professores. Eu acho que é o único que tem aqui vigente ainda. Rony, já falamos sobre emprego, já falamos sobre educação também. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você que veio de fora. Se você acha que Macaé é uma cidade boa para turista e por quê? Olha, no momento ela está sendo muito boa, né? Porque o governo de agora está investindo. Entendeu? Infraestrutura. Está melhorando muito essa área de hotelaria e de turismo. Que antes não tinha. E o que você mais gosta de fazer aqui? Trabalhar. Não, fora trabalhar na sua área, no seu momento de lazer. Eu geralmente só pesco. Só pesca? Adoro pescar. Aonde você pesca? Na praia? Só. Tem muita gente que usa ali a região do exército para fazer pesca ali na Cororoca. Costuma ir para a serra, não? Fazer nada por lá? Muito raro ir na serra. Sua família mora lá, né? E como que é? Você está longe da sua família de lá? Aqui? Como? É ruim, mas eu já acostumei. Entendeu? Acostumei. A gente desgarra, né? Eles trabalham por lá mesmo? Vêm para Macaé para trabalhar? Trabalham por lá mesmo. Como que você acha que essa diferença de trabalho de lá para cá tem alguma diferença? Demanda de trabalho? Tem que lá é mais escasso, né? A demanda é maior de mão de obra, mas a mão de obra em si é escassa. E o que você notou nesse tempo que você está em Macaé, mas principalmente nos últimos cinco anos de melhoria, assim, que você conseguiu perceber? Urbanização, entendeu? Está bem melhor. E ele está investindo em praças, entendeu? Acho que colégio ele está investindo muito também, mas só falta melhorar a educação. E efetiva, né? É. Esses quatro anos de governo, você percebeu uma mudança aí na estrutura da cidade? Enorme. Nossa, a cidade é outra. A cidade virou outra cidade. Se você for comparar há oito anos atrás com hoje, qual o panorama que você traria para a gente? Não tem explicação. A cidade mudou do nada, entendeu? Nesses quatro anos. Obras que saíram do papel, né? Obras que saíram do sonho. É, então acho que... Como ele mesmo disse, é o da ponte, né? Ah, numa visão geral, né? Com toda a carência que a gente ainda tem, porque é muita coisa a ser feita. Eu acho que a gente deu um salto, né? Um avanço muito grande. O nosso foi gigante. Costuma participar de eventos aqui pela cidade, culturais, alguma coisa assim? Percebe esse incremento cultural dentro de Macaé? Tem melhorado muito. Igual esse festival agroastronômico. Nossa, estava lotado. Deu muita gente. Estava. E puxa muita gente de fora. O turismo. Isso aí que vai... Inclusive ali na linha verde, na lateral ali da Unimed, tinham vários ônibus parados. Tinham mais de 10 ônibus de viagem ali, parados. E de fato, fomenta aí o turismo. Sim. E a questão da segurança com esse turismo aí? Você acha que está tendo um suporte legal? Tá. Tá tendo? Eu acho que está sim. Porque antigamente não tinha, né? Agora tem os polícias de apoio. Esqueci até o nome. Você se sente seguro, Macaé? Eu me sinto. Muito bom. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Joyce? Que você fez transporte alternativo. Trabalhou para uma das plataformas mais usadas aí pelo pessoal. Então eu queria... Da sua visão, era fácil o translado na cidade a partir do seu transporte? E você, como já foi morador da Serra também, você talvez tenha usado transporte público. Então conta um pouquinho para a gente desses dois lados aí. Olha, então transporte público eu nunca usei. Não tem problema. Agora, falando no transporte alternativo, é muito bom em Macaé, entendeu? Só dificulta nos horários de pico. Você perde muito tempo no trânsito. Mas aí não tem como ser resolvido. Entendeu? É, porque são fluxos, né? Já estão pré-definidos. É. Mexeria demais na estrutura da cidade. Não tem muita rota alternativa. Uhum. Hoje você sairia de Macaé para morar em outro lugar? Não. Não troca, Macaé? O que mais te prende em Macaé? Porque o que mais assim, nossa, o que mais gosto nesse local? Ah, trabalho, né? Com a família. Trabalho. E as diversidades que Macaé dá, né? Oferece. Muito turismo. Macaé hoje traz uma qualidade de vida para a população? Traz. Melhorou muito e a tendência é melhorar. Assim esperamos, né? Assim esperamos. Vai melhorar, sim. E o que que você falou que não sairia de Macaé? Mas assim, você também falou para a gente que é do Espírito Santo, não é isso? De onde que você era do Espírito Santo? Sou de Linhares. Linhares. Eu não tenho ideia se a cidade é pequena. Não, é grande. Ela é menor do que Macaé. Ela é tipo Casimiro de Abreu. Então, a proporção de coisas que se pode fazer aqui na cidade também são maiores do que a sua. E isso faz com que você fique na cidade também? Positivo. E praia vocês aproveitam junto com a família? Ou só para a parte de pesca mesmo que você falou que gosta bastante? Às vezes eu vou curtir uma praiazinha, é bom, né? E tem lindas, né? Muito, né? Macaé tem de tudo, né? Tem praia, tem cachoeira, tem de tudo, né? Tem cachoeira, as cachoeiras são maravilhosas. Macaé é lindo, gente. Pelo amor de Deus. Eu não sou macaense, mas eu amo Macaé também. Não sei se eu sairia daqui, não. Eu não posso falar muita coisa. Eu me sinto macaense já. Eu estava esse final de semana no Rio, eu sou carioca, mas eu não me senti em tempo nenhum dona daquele lugar. Sabe quando você não está em casa? Quando eu cheguei aqui que eu botei o pé de volta, assim, meu Deus, cheguei em casa. Estou dentro da minha cidade. Não tem lugar como lá, né? Não tem. Não tem. E, Rony, você falou sobre a urbanização. Você acha que Macaé é uma cidade que dá valor e preserva o meio ambiente? Olha, eu vejo que sim. Tem alguns vândalos, né, que às vezes quanto destrói, igual agora está tendo muita queimada. Entendeu? Essa pauta foi abordada. Muito queimadas, muito ponto de foco, de fogo. Isso está acabando com o meio ambiente, né? E também acaba com a saúde, né? A saúde. E falando nisso, o que você acha da saúde de Macaé? Qual o seu posicionamento? Você acha que melhorou? Não. Saúde continua a mesma coisa. Precisa ainda o investimento do seu ponto de vista? Muito, muito, muito. O que falta aqui na saúde? A gente tem um governo que a gente sabe que tem investimento em todas as áreas, mas realmente a nossa demanda de pessoas para o uso da saúde pública é muito grande. Mas o que você acha que hoje está faltando, que está gritando dentro da saúde? Não sei se você costuma usar com a vitalidade. Geralmente eu sou vó no médico quando eu estou morrendo, né? Mas você tem família, né? Os filhos, pais. Principalmente com o idoso a gente tem um pouco mais de dificuldade. A saúde, a gente está passando, está lá em casa, né? Não está passando um problema muito grande. E a saúde está precária em Macaé. Precisa melhorar muito. Em termos de exame, em termos de cirúrgico. O que é muito demorado. Você fica na fila ali esperando a eternidade. Entendi. Realmente é uma coisa que todo mundo comenta, né? Todo mundo tem comentado. Que precisa melhorar de fato. Você acha que é o ponto, o gargalo de Macaé? Você acha que é o que realmente falta melhorar? Ou qual mais coisa você pontuaria além da saúde? A saúde e a educação são os pontos mais importantes, né? Que é o que, eu acho que, é o que dói mais na carne, né? Na população. São os três pilares, né? Segurança, educação e saúde. Exatamente. E a saúde nossa está precária. Precária. Olha, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa, mas a gente tem um quadro aqui, que é, e se eu fosse o gestor? A caneta está na sua mão, canetinha dourada pesada. E aí você pode dizer para a gente... Eu vou brincar de o Albert Rezende hoje. Vai valer dancinha. E aí você diz para a gente o que você melhoraria e por que no bairro e na cidade, no bairro onde você mora hoje. Olha, no bairro onde eu moro, a infraestrutura de saneamento, que é muito precária. Que seria qual bairro? Eu moro no aeroporto. No aeroporto. No aeroporto. E acho que só. E na cidade? Além dos outros pontos, tem mais algum? Olha, a cidade eu tentaria melhorar o trânsito. Entendeu? Ia com a mobilidade urbana, melhorar o trânsito. Porque o trânsito em Maquiaé é horrível. Muito ruim. Bem, voltou a ficar horrível. Porque em 2015 a gente viu a cidade quase fantástica. Você tem propriedade para falar, né? Uma pessoa que trabalhava com um aplicativo, você tem bastante propriedade para falar sobre trânsito. Vamos ver se vai ter alguma melhora com a ponte, né? Esperamos que sim. Entendeu? Porque aquela barra ali é muito triste. A gente está há tanto tempo esperando para essa obra sair. É, eu acredito que vai desafogar bastante aquela área ali, né? Tomara. O negócio ali está feio. É isso, né? É isso. Rony, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Gente, eu espero que você não tenha ficado tão nervoso como você estava no início. Joyce, obrigada por fazer o programa. Eu te agradeço. E você que acompanhou a gente até aqui. Até o próximo Podpovo, o programa que conversa com a população macaense e os apaixonados pela terrinha. Até mais, pessoal. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri